Olá alunos, eu sou a Daphne, doutora de Sociologia, e na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre as aulas do segundo módulo da apostila. Então vamos lá. A primeira aula aqui que nós vamos tratar é a aula de Direitos Humanos e Intolerância. Então primeiro temos que entender o que é intolerância. Bom, aqui nessa questão já começa com uma introdução. A intolerância racial, cultural e religiosa foi a base de discursos e ações de partidos, movimentos e governos ao longo do século XX. São exemplos dessas práticas de intolerância à exceção de... Bom, então nós sabemos que a intolerância é a incapacidade que algumas pessoas têm de conviver com o que é diferente. A partir daí, essas pessoas acabam justificando muitas violências físicas, violências morais, que vão se dar em diversas instâncias, né? Como na instância racial, cultural, religiosa. E serve de base para muitos discursos, ações e movimentos que vão tentar acabar com essa intolerância. Vamos ver as alternativas. Letra A. Bom, essa questão exige, aparentemente, que o aluno saiba de muitos marcos históricos. Porém, como nós já sabemos, o conceito de intolerância e estudamos também na apostila o conceito de direitos humanos, a gente sabe que não é um exemplo a prática de intolerância que a ação que está na letra C, que foram os princípios defendidos por Gandhi. Na verdade, o Gandhi estava tentando acabar com a intolerância que existia ali na sua época. Então, os princípios defendidos por Gandhi contra a dominação dos brancos na Índia dos anos de 1940 não seria uma prática de intolerância. A próxima questão vai falar da Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamada em Paris em 10 de dezembro de 1948. Ela pergunta qual das alternativas aqui seria o seu fundamento, né? Então, os direitos humanos, eles vão vir para tentar combater a intolerância. São mecanismos legislativos de políticas que existem na nossa sociedade. A Constituição Brasileira, por exemplo, tem muitos mecanismos que asseguram os direitos humanos para que as pessoas que sofrem com intolerâncias, principalmente as minorias sociais, que são aquelas pessoas que sofrem por conta do seu gênero, da sua raça, da sua religião, não sejam mais violentadas por outras pessoas. Então, vamos aqui ver qual dessas alternativas vai ser o fundamento da Declaração Universal de Direitos Humanos. Um marco, né? Para esse momento da história. Letra A, a dignidade da pessoa humana. Letra B, o relativismo e historicismo dos direitos humanos. Letra C, o fundamentalismo cultural, religioso ou econômico. Letra D, a necessária distinção entre gêneros e classe social para se compreender o real sentido dos direitos humanos. Ou letra E, a proteção aos seres humanos que compõem os povos apenas dos países signatários da Carta das Nações Unidas. Bom, a alternativa correta é a letra A, porque fala da dignidade da pessoa humana, exatamente o que prega a Declaração Universal de Direitos Humanos. A próxima aula, a gente vai tratar sobre diversidade, desigualdade e preconceito étnico-racial no Brasil. Vamos ler o texto a seguir para conseguir responder essa pergunta. Um dos maiores problemas enfrentados pelas sociedades contemporâneas é a existência do racismo, que assume diferentes configurações em diversos contextos sociais. Encontrar estratégias para combatê-lo é um desafio que se impõe. Nessa perspectiva, Michel Wieviorca afirma que o racismo é feito ao mesmo tempo de inferiorização, interditando os grupos discriminados de se beneficiarem de um tratamento igualitário e de diferencialismo, tendo por objetivo rejeitá-los, mantê-los à margem e até mesmo destruí-los. O antirracismo deveria, ao tempo, promover uma lógica de reconhecimento cultural, abolindo a rejeição, o desprezo, o chamamento à destruição ou à expulsão. Com base na leitura do texto e nos conhecimentos sobre sociologia contemporânea, assinale a alternativa correta. Bom, para responder essa questão, a gente precisa saber dos conceitos dessa aula sobre raça. Raça é um conceito utilizado nas ciências sociais para conseguir distinguir aquelas desigualdades que acontecem de acordo com o fenótipo. Ou seja, as características físicas daquela pessoa. A gente usa esse conceito nas ciências sociais como apenas um marcador, é um conceito. Porque há muito tempo já foi extinta a ideia de que existe uma raça superior biológica. Essa raça superior biológica, como a raça ariana, dita no período do nazismo de Hitler, não existe. Na verdade, a gente está aqui falando de um conceito que serve para a gente entender as desigualdades socio-históricas. Etnia, por outro lado, já seria essa junção das características físicas com as características culturais e sociais. Então, sabendo dessa distinção, vamos aqui ver quais seriam as alternativas. Letra A. A existência do racismo prejudica os grupos sociais e os indivíduos, pois inferioriza e exclui aqueles que são vítimas da discriminação racial. Letra B. Os negros são as vítimas preferenciais do racismo em diferentes contextos sociais. Letra C. O racismo é um problema que atinge a sociedade contemporânea, visto que as desigualdades sociais e raciais estão mais visíveis atualmente. Letra D. A configuração e as manifestações do racismo são mantidas, independentemente da sociedade em que está presente. Letra E. As pessoas com etnias diferentes em um país não sofrem discriminação e preconceito. A alternativa correta é a letra A. A existência do racismo prejudica os grupos sociais e os indivíduos, pois inferioriza e exclui aqueles que são vítimas da discriminação racial. Essa é a alternativa correta, porque ela explica claramente o que seria o racismo, né? Essa exclusão de grupos sociais e minorias. A letra B não estaria correta, porque no Brasil, sim, existe essa distinção. Os negros são a maioria das vítimas de racismo aqui e a gente vê isso recorrentemente na nossa sociedade. Então, a gente pode ver muitos estudos nessa área e o movimento preto indo cada vez mais longe nessa luta antirracista. Porém, existem outros tipos de racismo com outras minorias sociais, como, por exemplo, os indígenas, os descendentes de famílias orientais, que existem aqui também no Brasil e que também sofrem racismo. Em outros lugares do mundo isso também pode ocorrer. A próxima questão é da UEL. Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foi implantado, no exame vestibular, o sistema de cotas raciais, que desencadeou uma série de discussões sobre a validade de tal medida, bem como sobre a existência ou não do racismo no Brasil, tema que permanece como uma das grandes questões das ciências sociais no país. Roger Bastidi e Florestan Fernandes, escrevendo sobre a escravidão, revelam traços essenciais do racismo à brasileira, observando que o negro equivalia a um indivíduo privado de autonomia e liberdade. Escravo correspondia, em particular no século XVIII em diante, a indivíduo de cor. Daí, a dupla proibição que pesava sobre o negro e o mulato, o acesso a papéis sociais que pressupunham regalias e direitos, lhes era simultaneamente vedado pela condição social e pela cor. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a questão racial no Brasil, é correto afirmar. Bom, então, aqui a gente, nessa pergunta, começa a entrar um pouco mais no que seria o preconceito étnico-racial no Brasil. Como falamos na questão anterior, aqui no Brasil, chama muito a atenção, por conta da história do Brasil, o preconceito, o racismo com as pessoas negras. Então, por que isso acontece? Porque na época da escravidão, essas pessoas vieram para cá inferiorizadas, foram escravizadas. Como diz aqui no texto, elas tinham uma dupla proibição. Então, sofreram muito e até hoje, essas pessoas continuam, até mesmo depois da abolição da escravidão, essas pessoas continuam a sofrer diversos ataques racistas, porque isso está na história do Brasil. E cabe a nós mudarmos essa questão racial no Brasil. Cabe a nós que estamos aqui, enquanto indivíduos perante essa sociedade, mudar isso e nos aliarmos à causa do movimento preto e adquirirmos cada vez mais consciência sobre essa situação. Então, veremos agora as questões. Letra A. O racismo é produto de ações sociais isoladas, desconectadas dos conflitos ocorridos entre os grupos étnicos? Letra B. A escravatura amena e a democracia nas relações étnicas levaram a um racismo brando no Brasil? Letra C. A alternativa correta é a letra D. Nas relações sociais de cor, a pessoa é tomada como símbolo da posição social. Então, a cor, ela fica sendo aquilo que vai definir a pessoa. Os pretos, eles são definidos pela sua cor, pelo seu fenótipo, pelas suas características físicas, eles são julgados. É como se todos os pretos fossem a mesma pessoa, é como se todos os pretos fossem alvo de poder sofrer alguma violência, algum racismo, falando do cabelo, falando do nariz e o que não é correto. Isso é uma violação aos direitos humanos, como vimos na aula anterior. Então, aqui a gente já está começando a entender sobre essa questão no Brasil, que está arraigada na nossa sociedade, mas que ela pode sim mudar. Então, esses foram os principais conceitos das aulas, das duas últimas aulas do módulo 2. Espero que vocês tenham entendido. O material de estudo está disponível na plataforma do aluno e qualquer dúvida é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Até mais e nos vemos em uma próxima aula.